Olá, corujitos! Tudo bom com vocês? Então, tô corujando por aí hoje com uma corujinha diferente, né? Não, essa não é minha corujinha. Essa corujinha aqui são de amigos. E é muito fofa, gente! É uma buraqueira! Olha como que é pequenininha, fofinha e já é falante! Vocês estão vendo? Olha! Oi! Oi! É? Dá um oi para os meus seguidores, dá um! Oi! Então, gente, muito fofo, não é? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa espécie para vocês. E quem quiser ter uma igual, já tem criatório já oferecendo essa espécie. E... Isso aí! Então, muitas bicadinhas! Bois de corujinha e buraqueira! E... Bicadinhas para vocês!